E essa questão das prévias, como é que isso está se dando dentro do PT? Houve algum conflito? E o que você acha sobre essa discussão que houve? Olha, o PT prevê no seu estatuto, desde o início, lá desde os 40 anos em que foi fundado, uma solução para quando você tivesse mais de uma candidatura, que é o sistema de prévias. E essa proposta, ela já foi executada várias vezes. Nós tivemos cidades onde o conflito foi muito grande. Mas aqui em São Paulo, das várias prévias que houve, nós tivemos prévias para a Prefeitura e para o Governo do Estado, duas para a Prefeitura e duas para o Governo do Estado, e não tivemos grandes problemas. Então, eu acho que é muito bom. A última vez que nós quase chegamos na votação foi em 2012, quando vários candidatos, cinco candidatos, se propuseram a disputar aqui a Prefeitura de São Paulo. Você vê, foi a Marta Suplicy, o Eduardo Suplicy, o Gilmar Tato, eu e o Fernando Haddad. Nós fizemos 31 debates. E isso foi muito importante, porque mobilizou a militância daqui da cidade de São Paulo, participaram mais de 15 mil pessoas desses debates, e ao final houve um consenso em torno do nome do Fernando Haddad, e aquela mobilização serviu para levar a vitória. Então, eu acredito que isso agora pode se repetir, se nós tivermos realmente um processo mobilizador, dinâmico, e a gente tem muita boa perspectiva em relação a isso.